Música Bom dia, bom dia, bom dia Tubarão, Santa Catarina É o palco do momento Com essa visão espetacular Que Deus abençoe o seu dia Que Deus abençoe a sua vida Assim como a minha vida E de todos os nossos Que nós sempre Tenhamos aí A satisfação de agradecer A nossa Deus, né? Deixa eu me registrar aqui A cidade do Tubarão Meu abraço a todo povo Quem mora aqui Que te segue aqui no canal Ou no Instagram, no Facebook Deus abençoe vocês Nossa, amigo, o sol chegando Chegando e chegando mesmo Chegando com tudo aí Ai, ai Já faz Uma hora que eu tô rodando Comecei, tá bem escuro Até que O corpo entenda, né? Que acordou, que amanheceu Que Vixe, demora, né? Oi, pessoal Quero dar um recadinho pra vocês Na verdade Fazendo esse vídeo Mas pra isso Hoje Dia 23 de 4 de 2020 Eu Mas o meu amigo Trava ainda A página Realidade De Caminhoneiro Estaremos fazendo Uma participação Na live Da Suma Miranda Lá no canal Dela Às 18h30 Eu vou deixar Na descrição Aqui do vídeo O link Lá no canal Dela Pra que você tenha A facilidade De tá indo Lá na estrada E É uma forma Da gente Pra tá Participando Falando Sobre Dificuldades Né? Na estrada E tudo mais Eu espero Todos vocês Lá Hoje Às 18h30 No canal Da Rainha dos Caminhoneiros Certo? Um ótimo dia Pra todos vocês Que Deus abençoe E algum Que me vão Aqui Na retaguarda Da minha amiga Adriana Na verdade Tá um pouquinho Pra trás Lá E nós duas Aceledando aí O buscador Rio de Janeiro Com Deus os anjos Beijo no coração E tudo que vão Tchau 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 Tchau.